Boa tarde, quinto ano, boa tarde, paz, tudo bem? Aqui é a professora Valéria de informática, vamos continuar a nossa aula de Excel? Então, vamos lá. Nós vamos abrir aqui, eu vou abrir aqui, nessa pastinha que eu tenho, o exercício de aula, uma planilha que nós já estudamos dela, a procura de pagamento. Foi uma das primeiras aulas. Porque hoje nós vamos aprender gráficos, vamos fazer gráficos, tá? Então, essa planta aqui é a seguinte, o ideal para a gente começar a aprender gráficos. Lembra dessa folhinha de pagamento? Então, aqui eu tenho o nome do funcionário, os cargos e o salário. E agora eu quero representar quem ganha mais e quem ganha menos, mas graficamente. Um gráfico, não em texto, ok? Então, como é que nós fazemos isso? Vamos lá. Eu vou selecionar aqui, praticamente a planilha toda, funcionários, cargos, todos os dados. Porque o gráfico, ele trabalha com dados. Você seleciona, aí quando você clica para ele fazer um gráfico, aí ele pega esses dados que você selecionou, tá? Então, não tem como fazer gráficos, tem que selecionar. Ele precisa de dados para fazer gráficos. Aí eu venho aqui na barra de menu, em CRI, e aqui eu tenho os tipos de gráficos. Vamos começar com o mais simples. Aqui, gráfico em coluna. Tá vendo? Olha lá, esse é o mais simples. Eu também tenho que fazer gráficos que eu consiga explicar. Não adianta eu pegar um gráfico de linha. Muito difícil, porque depois eu não consigo explicar, tá bom? Então, esse aqui é bem facinho. Geralmente, o gráfico vem aqui em cima da planilha. Mas aí, ó, eu vou descer aqui a barra de colagem. Você pega nessa linha aqui, tá vendo essa cruz preta? Então, ele tem que puxar aqui para trás. Então, sai o gráfico. E pode aumentar, ó. Olha que interessante. Muito bom, né? Agora, olhando aqui, sem olhar lá na planilha. A planilha está aqui em cima. Sem olhar na planilha, olhando graficamente. Quem ganha mais aqui? A Vera, contadora. Olha aqui. Tá vendo? Ela está na faixa dos três minutos. E quem ganha menos? Olhando aqui no gráfico. Graficamente. A Maria Eduarda, a jovem aprendiz. Ela está na faixa, ó, de até mil reais. Muito interessante, né? E se você quiser mudar o tipo de gráfico, você pode, ó. Ó, eu vou clicar aqui fora. Chegou a seleção do gráfico. Para mudar o tipo de gráfico, você tem que selecionar o gráfico. Como que você seleciona? Vai em cima do gráfico e dá um clique. Olha lá. Fica selecionado, tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Alterar tipo de gráfico. Aí eu tenho vários aqui, ó. Vamos pegar o de pizza? Ó, pizza. Ó, que interessante. Só que esse é assim, ó. Vou dar ok. Ele não me traz legenda, né? Ó. Aí eu tenho que... Eu não acho muito interessante esse, porque está mais que falta legenda aqui, para a gente identificar as cores. Então, vou botar lá no alterativo de gráfico. Vamos pegar aqui barras. Olha que interessante esse de barras, né? É igual de coluna, só que ela é na horizontal. Tá vendo? Deixa eu ver se ela está aqui. Aqui você vai ter que descobrir pelo salário. Vamos voltar. Nem sempre está certo o diário. O que fica mais completo é esse aqui mesmo, de coluna. Dependendo, é o que fica mais completo. Vamos ver o outro aqui. Espera aí um pouquinho. Basta que esse diário não é ou de língua. Tá vendo? É muito complicado. Tem que ser um gráfico que você consiga explicar. Esse de pizza, deixa eu ver se eu posso escolher o outro ou não. Então, eu vou voltar aqui no nosso gráfico. Vai ser o tipo de coluna, velho. E eu ainda posso também pegar esse tipo. Olha que interessante. Vamos dar um aqui. Tem também a legenda aqui. Mas também não visualiza bem, né? Então, sempre que você... Você olha para ver se a visualização está bem. Esse aqui eu acho que está legal também. Olha, esse está legal. Dá para visualizar bem e explicar bem. Olha lá. Pois é, isso me mudou. Olha lá. Entendeu? Mas aí, não. Ainda assim, o que eu acho melhor é esse primeiro. Ele visualiza melhor. Olha lá. Então, dependendo da sua planilha... Ok? Não, não é isso que a gente pegou. Isso aqui, não é isso. Aqui também. É outro. Você vai ter que ver as cores. Vamos voltar lá. De coluna que eu peguei. Foi assim, não. Foi o primeiro que eu peguei. Foi esse aqui. Foi esse que eu quero. Isso. Foi esse aqui. Aí você fala, professora, poxa. Mas aí, não tem... As cores são todas iguais? Não. Você pode mudar a cor. Malício. Aqui, ó. Clica. Ó, está todo selecionado. Aí você dá outro clique no malício. Aí só fica ele selecionado. Ó, está vendo? Só ele. Aí você pode vir aqui e mudar de cor. Vamos ver. Onde está? Aqui não pode matar. Está vendo? Não pode matar aqui. Olha lá. Aqui o aluninho. Então, vermelho. Vamos mudar a valer. Clica. É só ela que pode ficar, tá? Ó, tem um pouco. Tem um pouco. Gente, me... Ainda posso colocar gradiente. Olha. Tá bom? Ok. O gráfico, gente? Então, eu vou dar uma salvada. A planilha está aqui em cima. E o gráfico está aqui embaixo. Ok? Beijo. Na outra aula nós vamos ver mais sobre gráficos. Ok? Até a próxima aula. Testem. Façam a folha de exercício. Tá bom? Beijo. Muita saudade de vocês. ela vai abrir outro lado. Hoje Abend. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.